Eu recebi um monte de marcação sobre esse momento da história, né? Então eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Eu sou o Tinoco. E Diógenes foi o cara mais perturbado da Grécia Antiga. Só que a filosofia dele de viver na rua sem nenhum bem material acabou fazendo com que ele ficasse famoso. E quando o Alexandre o Grande foi visitar a Grécia Antiga, ele encontrou Diógenes. E ele falou pra Diógenes, pô, sou muito seu fã, pode me pedir qualquer coisa porque tá ligado, papai tá chato. Então o Diógenes olha no fundo dos olhos de Alexandre o Grande e pede, eu desejo o sol. Então o Alexandre o Grande fica meio tipo, pô, pera lá, né mano, o sol é grande demais. Você quer que eu, tipo, busque o sol pra você? E aí o Diógenes responde, não meu parceiro, eu quero que você saia da minha frente e deixa eu tomar o meu solzinho em paz. E todo mundo que tava ao redor do Diógenes viu ele falando isso e ficou maluco, queria sair na mão com o cara. Mas o Alexandre o Grande fala, relaxa gente, porque se eu não fosse Alexandre o Grande, eu gostaria de ser Diógenes o cínico. Diógenes vê isso e fala, pois se eu também não fosse Diógenes, eu gostaria de ser Diógenes.